Oi galera do canal, tudo bem? Como vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo e bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo super, hiper, mega legal. Hoje eu vou arrumar o meu estojo, ó, tá vazio. Como será que ele vai ficar no meio do vídeo? Mas eu vou mostrar ele pra vocês. Gente, ele é assim, ele é rosa, ele é da Tilibra junto com essa outra marca, que eu não sei o nome, aqui, Tilibra, tamanho aqui, ó, Tilibra. Bom, ele é todo rosinha, aqui ele é de ferro e o zíper ele é todo assim. Ele tem essa parte e essa outra, que essa parte é a que vira. Ele não é o daqui, tá, gente? Como vocês já puderam ver. Nessa parte de trás não tem nada, como também é o básico, geralmente tem um que é assim. Aqui eles são vários relaxinhos, aqui tem essa parte e aqui atrás também tem. E às vezes é aqui, aqui e aqui. E eu achei esse muito feio. Então eu resolvi pegar esse. Aqui ele é tudo quadrado, ele não tem nada. Veio com essa etiquetazinha. Não sei porquê, mas veio. Talvez seja pra identificar a fábrica, essas coisas. Mas eu vou começar com essa parte. E se você não viu meu vídeo de material escolar, parte 1, corre lá. E se você também não viu a parte 2, corre lá também. Porque os dois ficaram bem largais. Porque meus materiais foram muito grandes. Teve muita coisa e, tipo, foi muita coisa pro estojo. E no estojo eu não botei tanta coisa. Porque é mais pra metade do ano, quando começar a... Coisa... É a perder as coisas, né? Mas eu espero que isso não aconteça. Vamos lá. Eu vou começar com as canetas. Gente, eu vou mostrar rapidão aqui pra vocês. Só pra quem ainda não viu. Mas depois desse vídeo, vai lá. Que tá bem melhor os outros vídeos pra explicar. Eu peguei essas 3 canetas normais. E peguei essas 2 coloridas. Uma laranja, uma rosa e duas azuis, uma preta. Porque pra quem não sabe, eu tô indo pro 6º ano. E eu tô muito animada. Muito mesmo. 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 Então vamos lá com tudo. Que eu vou tentar passar direto pro 7º, né? Porque esse ano começa a complicar as coisas. Mas vamos lá. Que eu vou conseguir. Primeiro eu vou botar essas duas, tá? Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Botei uma. Essa parte daqui, gente, eu vou botar assim, ó. Porque daí ela não agarra embaixo. Tô botando já a outra, tá, gente? Rapidinho. Tô encaixando aqui. Agora, a preta. E eu vou mostrar como é que tá ficando com essas normais. Olha, gente. Tá ficando assim. Eu sempre gosto de tentar deixar na mesma reta. Agora eu vou botar a rosa. Esse... Ué, gente! Esse rosa é um rosa meio bebê. Não sei. É meio diferente ele. Ué. Eu tenho um rosa aqui em casa. Que eu... Quem não viu o vídeo de matéria escolar, parte 2, vai entender do que eu tô falando. Eu ganhei outra caneta rosa. E daí ela era um pouco mais escura. Aí ela era tão alaranja. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Elas aqui. O meu querido estojinho. E todas são da Faber-Castell, que é uma marca que eu gosto muito. Mas de caneta azul e preta, eu prefiro a Compactor. Que ela é uma ponta 07. Essa daqui é 1.0. Se eu não me engano, tá, gente? Se eu não me engano. Mas, pelo que eu me lembro, é 1.0, tá? Mas vamos seguir. Os próximos que eu vou botar são lápis. Gente, eu tenho lápis pra caramba. Mas esse ano eu não vou emprestar tantos meus lápis, porque geralmente tem algumas pessoas que pegam e não devolvem. E eu só vou emprestar pra pouquíssimas pessoas da minha confiança. Que eu sei que eu posso emprestar pra valer. Eu vou começar botando esse. Vou botar agora esse. Depois eu vou botar esse. E olha, gente. Essa linha toda que eu coloquei é da Faber-Castell. Pra começar o ano já com ela. E essa é a minha prima. Também comprei o material escolar dela. E ela tem um canal com a minha irmã. Que vai estar aqui embaixo na descrição. Mas eu não sei se ainda tem vídeo no canal delas. Eu não acompanho o canal delas. Porque eu tenho dois canais. O É Nóis e esse. Que a mim tá muito corrido. Também agora tem essas histórias de material escolar. Mas agora eu vou botar. E é da Giotto. Grafite. Vou começar botando o da Borracha. Gente, eu acho muito lindo. Todos os lápis que eu escolhi, tá? Galera, olha. A parte dos lápis e caneta está finalizada. E sobrou um espacinho. Mas caso eu ganhe algum lápis. Eu boto nesse cantinho. Bom, agora eu vou pros lápis de cor. Deixa eu pegar eles aqui. Ai, gente. Eu quase ia caindo agora do meu puff. Aqui, ó, gente. É esse. Esse, tá? Esse daqui. São 12 cores. E eu sempre gosto de ter lápis de cor. Porque às vezes eu consigo decorar meu caderno pra ser mais organizada. Porque eu sempre sou mais organizada decorando o caderno. Por exemplo, tem três setinhas. E cada setinha é um ponto diferente. Cada setinha eu faço diferente. Eu não boto com a caneta azul. Eu posso até escrever com a caneta azul. Mas eu não boto com a caneta azul. Não boto. As setinhas eu não boto com a caneta azul. Só pra deixar bem claro. Se vocês quiserem, bota aqui nos comentários que eu faço um vídeo como eu organizo o meu caderno. E esse ano, galera, muita gente... Não, eu acho que só uma pessoa, a minha amiga, vai ter fichário. Eu não sei se outras pessoas da minha sala vão ter. Mas eu vou tentar gravar pra vocês no primeiro dia. Porque toda a maioria das pessoas lá da sala tem canal, tá? Tem a minha amiga Clara, a Laila, o Lucas, o Ramon. Creio que o Francisco, não sei, não tenho certeza. Muita gente tem. Muita gente. Eu acho que a minoria, mas que é uma minoria que... Porque lá na sala, gente, são 40 pessoas. Entrou dois meninos e uma menina. E, galera, deixa eu explicar pra vocês. Saíram três pessoas da minha sala. Saíram o Coimbra, um amigão farsa meu. A Márcia, uma irmã pra mim. E a Laura, que era minha amiga, mas a gente não era tão chegada, mas era minha amiga sim. Uma amigona, tá? Uma amigona. Gente, rapidinho. Deixa eu prender aqui. Tá só assim, tá? Sim, quer saber? Eu vou deixar essa parte pra trás, pronto. Parece que eu fiz um poteado. Mas eu não fiz. E, gente, uma coisa que eu achei bem legal desse estojo. Nessa parte daqui, que eu botei o lápis de cores, são 12 espaços certinhos. Então, aqui são 24 espaços. Vamos para a parte quadrada, que está vazia. E essa parte ficou assim. Muito linda. Eu vou começar botando a minha tesoura. Agora, eu vou botar a minha régua. E minha tesoura de galera tem exatamente 20 centímetros, que é o tamanho da minha régua. Eu vou botar agora a minha lapiseira. Quem viu a parte 2 vai entender, porque eu tenho duas lapiseiras. Essa borracha minha, que é um apontador e uma borracha. O meu corretivo. Meus dois marcadores. E a minha cola. E é só isso que eu tenho. Se você já comprou o seu material escolar 2018, bota aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E, galera, eu estou tentando disponibilizar um sorteio de um mini kitzinho de material escolar. Que eu vou comprar, tá? Que eu vou comprar dois marcadores. Talvez, gente. Eu não tenho certeza. Dois marcadores. Uma borracha, um lápis e um apontador. Gente, se tiver, eu creio que só seja uma borracha, um lápis e um apontador. E dois marcadores. Porque, gente, é um kit básico que você vai levar pra escola. Que com certeza você vai usar todos os dias. E eu quero dotear pra vocês. Porque eu acho que eu dividindo com vocês uma coisa que eu tenho certeza que é bom. Eu acho que é bem legal pra vocês conhecerem. E se você ainda não assistiu meus vídeos de material escolares, vai lá que vai valer a pena. E eu agora, gente, vou mostrar pra vocês como é que ficou a parte de trás com tudo. Ficou assim. Ficou assim. A régua caiu, mas ela fica toda estiradinha. E, galera, ficou assim. Então, esse foi o meu estojo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe aquele like. Se inscreve aqui no canal. Compartilhe o vídeo com todo mundo. E, né, vamos fazer parte da família Bumenezes que tá crescendo cada vez mais. Eu já sou inscrita no canal da Bumenezes. É muito legal. Ai, eu já sou inscrita no canal da Bumenezes e eu a adoro. Ela é muito legal. Apesar de demorar pra... Como é que se fala mesmo? Como postar os vídeos. Ela é muito legal. Ai, meu Deus, não tem youtuber melhor que ela. Tenho certeza que ela vai crescer. Mas você aí de casa precisa se inscrever pra ajudar ela, né? Então, um beijão. Tchau. Se inscreva. Nossa, eu fiquei tão feliz. De ver todas essas pessoas. Né? Esquenta no meu canal. Mas se inscreve você também. Um beijão. Tchau. Compartilha o vídeo. Se inscreve. Faz parte da família Bumenezes. Cresce cada vez mais. Tchau. Ruma aos 150 inscritos. Beijo. Fui.